A Feira das Mulheres é um lugar de troca e celebração de realizações femininas. Nessa terceira edição, teremos 16 expositoras, lançamento do livro e contação da história A Menina e Suas Conchas, Sarau do Mulherinho das Letras Rio e Maracatu Baque Mulher. Nesse domingo, dia 10 de dezembro, de 10 às 5 da tarde, na ilha de Paquetá, bem pertinho das barcas. Vem! 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 Vem!